Já pensou conseguir assistir vídeos no seu carro, na sua central multimídia, sem ter que pagar nada para desbloqueá-la? Ou sem ter que instalar aquelas interfaces que custam um dinheirinho aí no mercado livre ou na sua concessionária? Já pensou conseguir assistir vídeos online do YouTube diretamente na central multimídia do seu carro? Tudo isso através do Android Auto? Pois é, meus amigos, um gringo aí cujo nome está na tela desenvolveu um maravilhoso aplicativo chamado CarStream, que simplesmente espelha o YouTube e consegue reproduzir vídeos do seu celular diretamente na sua central compatível com o Android Auto. E tudo isso de graça, sem ter que gastar nada. Olha que interessante, tá curioso? Vem comigo que você não pode perder isso. É isso aí, gente. Agora vamos aprender a instalar aí o aplicativo. Primeiramente, você tem que baixar o aplicativo CarStream no site aí do gringo, certo? Mas eu disponibilizei esse arquivo já aí para você baixar sem ter que ficar procurando. Pode baixar, não é vírus. Fique tranquilo, ok? E também baixe essa versão aí que é a penúltima versão do Android Auto. Porque a última versão do Android Auto que foi atualizada ontem pela Google impede o funcionamento de qualquer aplicativo que não seja oficial e autorizado pela Google, ok? Essa versão que eu vou disponibilizar para vocês é a versão que eu baixei domingo agora. A primeira coisa que irão fazer é tirar o Android Auto que vocês têm aí, se estiver atualizado, ok? Depois de tirar o Android Auto do seu celular, abra o seu aplicativo da Play Store do Google. Vá lá na aba Configurações e desabilite o download automático das atualizações dos aplicativos. Senão não vai adiantar nada você colocar essa versão do Android Auto e ele atualizar automaticamente. E colocar esse Android Auto que eu estou disponibilizando para vocês. Instalou o Android Auto? Tranquilo. Se você tiver alguma dúvida sobre como instalar ou usar o Android Auto, clica no link aí em cima da tela. Tem um vídeo que eu fiz aqui no canal que vai explicar tudo para vocês, ok? Mas antes de usar o aplicativo Android Auto no seu carro, abra ele aí rapidamente no seu celular mesmo, sem estar conectado no carro. Se for pela primeira vez que está usando o aplicativo, o Google irá fazer o download dos aplicativos padrão, tipo o Google Maps e o Play Música. Feito isso, você vai lá em cima na aba extrema esquerda e clica em Sobre. Vai abrir essa tela aí. Aí você fica clicando rapidamente, umas 10 vezes em média, nesse dizer aí sobre o Android Auto. Ele vai habilitar o modo de desenvolvedor. Aí você clica lá naquelas três bolinhas na extrema direita e vai lá em modo de desenvolvedor. Você vai ver essa tela aí. Vai rolando a tela aí embaixo e habilita fontes desconhecidas. Porque o aplicativo K-Stream ainda não é nada oficial. Então você tem que habilitar isso para ele rodar na sua central multimídia pelo Android Auto, ok? Repare aí que eu não habilitei o modo de 720p nem 1080p de vídeo. Porque se você for assistir algum videozinho pelo YouTube, pode consumir mais internet. Mas se você quiser, tudo beleza. É a sua vontade, ok? Mas e aí, está gostando do vídeo? Não se esqueça de deixar o seu gostei no final do vídeo. E se inscreve no canal se for novo por aqui. Vamos seguindo. Com o Android Auto ok, o próximo passo é instalar o aplicativo K-Stream. O seu celular, provavelmente, ele vai recomendar que você desabilite isso daí como está na tela de fontes desconhecidas. Desabilitem, porque isso daí não tem nada a ver, tá? É simplesmente porque esse aplicativo não é nada oficial ainda. Vocês vão ligar o Android Auto. Vão plugar aí, no caso, o seu celular ou na entrada USB do seu carro, ok? Colocando aí, essa aqui é a interface do Android Auto, como vocês já podem saber. Essa barrinha aqui é a barra do Android Auto, ok? Ela vai permanecer durante a execução do CarStream. Então, fiquem tranquilos. Mas a gente aqui não tem nenhum ícone, né, do CarStream. A gente vai usar aquela setinha lá no final, na direita. Ele já vai abrir ali o espelhamento do YouTube. Se você estiver em movimento, ok? Que no meu caso aqui eu estou parado na garagem de casa. Não vai aparecer. Mas se você estiver em movimento, vai aparecer um aviso aí na sua tela para você tomar cuidado. Estar ciente que existem riscos de você dirigir assistindo o vídeo, etc e tal. Vocês vão clicar em ok e já vai aparecer a interface aí, no caso, né, do YouTube mesmo. Aqui a gente tem o YouTube como no seu celular. Tá vendo, ó? É bem leve, não trava, não engasga nem nada não. A gente aqui pode até fazer o login na conta. Olha que bacana. Não vou fazer porque não há a mínima necessidade. E aqui, como eu falei, tem a barrinha do Android Auto. A gente pode ir e voltar. Aqui é Home, né? Aqui a gente tem ainda funcionando o Waze. Se você quiser também temos o Maps. Como o Android Auto já é, né? Tudo ok, tudo funcionando. Vamos voltar para Home. Voltou para Home. Aqui a gente tem, novamente, né? Se você clicar aqui, você já entra para colocar Stream. Aqui na barra de ferramentas a gente tem aqui o comando para voltar. O comando Home, né? Para você ir para essa tela inicial do YouTube. Temos aqui um microfonezinho que é para a gente digitar por voz, né? Se você clicar aqui, você vai entrar no sistema da Google para você falar o que você quer buscar. Aqui nós temos duas lupas, ok? Uma é a busca do Google. Aqui nós temos o botãozinho de tela inteira. E tem também no vídeo. E isso aqui, esses quadradinhos aqui, que é o pulo do gato, gente. Mas daqui a pouco eu vou ali. E agora, então, vamos fazer uma pesquisa aqui para assistir algum vídeo no YouTube. Vou colocar aqui um vídeo rápido. Já achei aqui o meu canalzinho. Olha que legal. Vou colocar aqui o vídeo de terça-feira. Se você não viu, pode assistir. Está muito legal, tá? Recomendo. Temos aí a opção de pular o anúncio também, lógico. Vou fechar aqui. Vamos colocar em tela cheia. Perfeito. Estão vendo aí que está show de bola, né? O YouTube rodando liso. Bem, deixa eu abaixar aqui o volume. Então, gente, a gente consegue assistir o YouTube normalmente, igual no celular, pelo seu carro. E você vai gastar a banda de internet do seu celular. Então, moderação aí, né? Senão você pode ficar sem internet. E vamos voltar aqui, então. Clica na tela. A gente vai clicar na casinha aqui, que é a home do YouTube. Vocês viram aí que está funcionando direitinho, né, o YouTube. Que legal, gente. Movimento isso. E agora, aquele menu que eu falei que é muito legal. Vamos clicar aqui nos quatro quadradinhos. Isso aqui, gente, ele simplesmente vai acessar os vídeos que tem no seu celular. Tanto no armazenamento interno ou no cartão de memória. Vamos dar uma olhada aqui no cartão de memória. A gente entrou aqui na raiz do cartão de memória. Esses vídeos aqui já estão em HD, tá? Ponto MP4. Eu acho que não precisa de nenhum formato específico, porque ele lê diretamente do celular. Eu vou clicar aqui nesse vídeo pra gente ver, ó. Tá vendo? Eu vou tirar agora aqui por causa dos direitos autorais. Vamos passar. Isso é vídeo do meu canal, então pode rolar, não tem problema de direitos autorais. Vocês estão vendo aí, ó. Seja bem-vindo para mais um vídeo de notícias aqui no canal. Ó. E hoje eu trago uma bem fresquinha, onde vamos falar sobre o Chevrolet Onix. Ou seja, a gente consegue assistir vídeos que estão no nosso celular na tela do carro, gente. Olha que legal. Sem gastar nada, tá? Esse botão aqui que a gente clica na tela é pra você preencher a tela, tá? Fica assim. Se você clicar em cobrir, ele vai ficar com duas barras pretas. Então eu vou colocar em preencher pra ficar full screen. Retornando aqui, gente. Então, esse aplicativo, além de você conseguir acessar o YouTube, que é muito interessante, a gente consegue assistir os vídeos do celular. E isso sem colocar nenhuma interface no carro, sem gastar nada, tá? Eu gostei muito desse aplicativo, gente. Achei muito legal, pra mim é super interessante. E lembrando mais uma vez, cuidado ao dirigir e assistir vídeos. Muito cuidado mesmo. Pode causar um acidente, ok? E retornando aqui sobre o Android Auto. Deixa eu voltar lá no Android Auto. Você, se não quiser usar essa versão antiga, né? Ou seja, de domingo, né? Do Android Auto. Você vai instalar a versão mais atual. Porém, ela vai bloquear o aplicativo CarStream. Mas existe um remédio para isso, tá? Uma solução. É uma coisa um pouco mais avançada. E eu vou deixar o link aí em cima na tela e na descrição do vídeo. Que é um vídeo do criador do aplicativo. Explicando como você alterar o seu aplicativo CarStream para rodar na versão mais atual do Android Auto, ok? Não tem mistério. Vocês vão baixar outro aplicativo, que é o APK Editor, tá? Vocês vão fazer um parâmetro no aplicativo do CarStream e ele vai ser rodado no Android Auto mais atual. Mas toda vez que o Android Auto atualizar, vai ter que fazer isso. Então, eu acho um pouco chato. Eu acho mais prático pegar o Android Auto aí de domingo, por exemplo. O Android Auto que está legal ainda. Que não tem nenhuma modificação em relação ao que foi atualizado ontem, ok? Para rodar direto. Mas e aí, o que você achou desse aplicativo? Eu preciso saber da sua opinião. Se você tem alguma dúvida ou se você conseguiu fazê-lo rodar no seu celular e na sua central multimídia. E lembre-se, segurança em primeiro lugar. Cuidado ao assistir vídeos dirigindo. Porque qualquer distração sua pode causar algum acidente e machucar pessoas que não têm nada a ver com isso, ok? Mas se gostou do vídeo, deixe aí o seu gostei para fortalecer o trabalho. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e no WhatsApp. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, clicando aí embaixo e ativando o sininho das notificações, caso seja novo por aqui, ok? E a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço!